Atenção, as provas de reserva das corretoras de criptomoedas estão em cheque, estão agora sob os olhares governamentais e será que realmente elas estão aí sem fundos? Bom, meu nome é Marcos, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, te convidei a se inscrever, ativa o sino das notificações e deixa aquele like maravilhoso, por favor, isso ajuda demais, aperta esse likezinho aí cara, pra comprar alimento. Tendo dito isso, o primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, usando o meu link para cadastrar se você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Bom, meus amigos, a gente sabe aí que o governo norte-americano está tentando dar uma lacrada forte para cima das criptomoedas, impedindo até elas de soltar pum, a situação está muito difícil mesmo. A gente vê aí, mais recentemente, a Paxos com problemas, porque recebeu o stop order aí em relação ao BMSD, que também prejudicou diretamente a Binance. A gente vê aí a Coinbase com o stop order, embora tenha aí as malandreadas da Coinbase no meio do caminho, que do meu ponto de vista até é um negócio certo, eles estão agindo da maneira certa. Mas a Coinbase também recebe o stop order em relação ao seu stake, né? A gente está vendo aí também várias outras empresas passando por problemas, né? Então toda vez que alguém configura uma personalidade jurídica no governo norte-americano para trabalhar com criptomoedas, essa empresa passa a ter problemas, né? E, afinal, então, esse sonho americano para as criptos não está possível de ser sonhado. Mas, vamos lá, ó. Os senadores dos Estados Unidos, Elizabeth Warren e Ron Ryden, pediram ao Conselho de Supervisão de Contabilidade de Empresas Públicas para responsabilizar os auditores por projetos de criptomoedas com falha. O PCAOB, uma organização sem fins lucrativos que supervisiona as auditorias de empresas públicas e outros clientes, declarou recentemente que as provas de reserva não são equivalentes a auditorias conduzidas sob os padrões de auditoria do PCAOB. E ainda a senadora Warren, né, ela declarou que as auditorias das provas de participação das corretoras são falsas, né? É o Proof of Reserve. Mas esse Proof of Reserve, você já ouviu falar a respeito do que é? É uma coisa que a Binance criou. Deixa eu até mostrar para vocês aqui na tela. Ó, então a gente está aqui no CoinMarketCap. O CoinMarketCap é da Binance. Você vem aqui em Exchanges. Daí a gente tem aqui a Binance, ó. Está vendo que do lado do nome Binance, tem um... Como se fossem umas moedinhas empilhadas. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tem como se fossem umas moedinhas empilhadas com um sinalzinho de verificado aqui do lado. Pois bem. Então, isso daqui significa que a corretora fez uma prova de reserva. Daí você vê que a Binance tem, a Kraken, a Coinbase fez, a Coolcoin, Bitfinex, Bitstamp não quis, até porque tem a editoria aí do próprio governo norte-americano, enfim. Tem a Gemini, a Bitget, a Huobi fez, a Crypto.com. Bom, e o que acontece? Quando você clica então aqui na corretora, você pode ter acesso a esse painel aqui. Então, a gente sabe que 28% da reserva da Binance nesse momento está em USDT, 17% em BTC, 13% em BNB, depois vem Ethereum, USDC, e depois aqui outras moedas, ou as mesmas moedas em outras redes. Então, você pode, por exemplo, clicar aqui no USDT e você vê, você pode copiar a carteira e fazer uma consulta, você pode verificar as redes, você pode verificar todo esse saldo que está aqui. Isso daí é um fato, tá? Isso daí é algo que qualquer um pode validar. Ah, mas deixa eu ver se eles realmente têm isso daqui de Bitcoin. Então, você pode entrar aqui nas carteiras de Bitcoin, ver qual rede que você quer ver, né? Você pode até abrir mais aqui, enfim. E você pode copiar uma carteira aqui e confirmar se eles realmente têm esse saldo que está dizendo aqui. Então, assim, qualquer pessoa, qualquer indivíduo pode pegar o código de carteira, jogar na rede pública, pode ir lá em blockchain.info e a pessoa consegue auditar. Então, você pode, por exemplo, vir aqui, copiar esse código, vai em blockchain.info e você cola aqui, faz a pesquisa, você confere se realmente aquela quantidade de saldo que estava sendo dito ali realmente está. Por quê? Você não está conferindo na Binance. Você não está confirmando. Ô, Binance, você realmente tem? Você realmente está fazendo o que é certo? Você está aí, tudo certinho? Não, você olha lá na carteira. Ué, está lá o dinheiro. Está lá, é transparente. Você não está conferindo, olhando um saldo na Binance. Você está conferindo um saldo na própria blockchain do Bitcoin. Entende? E daí, a questão que foi levantada a respeito é o seguinte. Ah, mas... Não sei. Isso daí pode não ser confiável. Então, assim, são afirmativas vagas, são afirmações infundadas e são dúvidas que não fazem sentido. Eu vejo que questionar é algo lícito, né? Você pode questionar qualquer um, qualquer coisa, qualquer afirmativa. Mas a questão é quando você faz um questionamento burro, né? Então, muitos políticos norte-americanos estão criando um aumento ao medo, incerteza e dúvida do mercado como um todo, fazendo questionamentos cujos quais as próprias respostas já existem. Então, assim, ele vai lá e faz o questionamento. Ah, a gente não sabe se tem como validar isso daí mesmo, isso daí pode ser uma fraude. Ué, mas já tem a resposta para esse questionamento. Só que como você vê uma figura pública que tem aí sua base de seguidores, sua base de eleitores, sua base de fãs que acreditam firmemente neles, o que vai acontecer? Eles vão lá um por um e vão validar? Não, eles vão confiar, vão dar credibilidade para o cara e vão falar assim, não, realmente, vão passar a cometer essa papagaiada. Não tem como auditar, não tem como validar o saldo das corretoras, então esse prova de reserva não vale como uma auditoria. Poxa! Sendo que essa é uma auditoria muito melhor e muito mais objetiva do que qualquer outro tipo de auditoria que possa ser realizada. Você percebe o quão absurda é essa situação? Sim, isso aqui não faz o menor sentido. Isso aqui não tem a menor lógica. Mas o cara, né, ou ele é burro pra caramba, e eu acredito que um cara que chegou nessa posição, burro pra caramba, não é. O mínimo de certeza, aliás, o mínimo de inteligência e esperteza ele deve ter. Então, a ideia é, vou lançar aí um monte de questionamento, mesmo que já tenha sido refutado, mesmo que... Porque a massa é burra, o pessoal não vai conferir, né? E daí ele lança essas dúvidas. E daí o que o pessoal às vezes questiona é, mas será que a Binance não pegou emprestado esse dinheiro? Sim, ela pode ter pego emprestado. Por isso ela contratou a empresa de auditoria, pra verificar suas dívidas. Só que o que acontece? Ela contratou uma empresa que tava trabalhando com a Coolcoin, tava trabalhando também com a... Agora, acho que foi a Bitfinex, ou a Bitmex, agora não lembro, desculpa, não lembro, essa outra empresa. E daí, com isso, essa empresa pegou e desistiu. Pode até ter desistido por pressão do governo norte-americano, né? Mas ela falou assim, olha, nós reconhecemos que não temos capacidade pra fazer essa auditoria aqui. E daí, a Binance contratou outra empresa e começou o serviço tudo de novo. E assim, ué, o que tem pra ser feito, tá sendo feito mais que isso. Sinceramente, gente, não é porque a Binance, não é porque a Coinbase, não é... É que realmente eu não sei o que pode ser feito além disso. Eu não consigo imaginar qual é a outra possibilidade. Porque se a empresa falou, ó, a gente tem essa quantidade X de Bitcoin. Daí o pessoal fala assim, ah, mas eu quero ver suas dívidas. Não, beleza, então eu vou contratar a empresa pra auditar as dívidas. Daí a empresa que era pra auditar, pega e pula fora. Daí que tem que começar tudo. Do zero, eu não entendo. Eu não vejo outra possibilidade pra isso. Então, assim, eu não tô falando que a Binance é santa, ou que alguma corretora de criptomoeda é perfeita. Claro que várias vão ter seus problemas. E assim, toda empresa tem um monte de defeito. Porque é composto por seres humanos, seres humanos tendo defeito. Então vai ter um monte de problema aí. Obviamente que vai ter um monte de problema em todas as corretoras de criptomoedas. Mas o que tinha pra fazer, está sendo feito. É assim que eu vejo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.